Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre PagBank. Não para de inovar, né? Este mês são tantos vídeos do PagBank que eu já perdi as contas de tantas informações que o PagBank vem fazendo dia a dia. E agora muda totalmente seus investimentos novamente, com cara nova, novos desafios, é sobre este assunto. Que iremos tratar aqui no canal hoje. Boa tarde Leandro, meu nome é Joel Silva, da cidade de Diadema, São Paulo. Sou inscrito e membro do canal. Já conheço o Leandro faz quase um ano. Seguindo as orientações dele, saí do varejo do Santander e consegui virar a Van Gogh. Tem o Elite Platinum. Então, tudo que ele fala realmente, a gente seguindo direitinho consegue mesmo. Então Leandro, muito obrigado por tudo. Você é 10, cara. Valeu mesmo, meu rei. Obrigado a todos, amigos. Membro da nossa família Alta Renda. Um abraço a todos. Gente, o PagBank, mais uma vez, mexe lá nos seus investimentos. Mostra agora a imagem dos cartões que são grátis quando você faz o investimento. Qual, quais são os investimentos que estão disponíveis para solicitar o cartão de crédito. E agora, a partir de R$100,00 também, junto aos fundos de investimentos do PagBank, agora é possível. Antes era R$500,00, diminuindo para R$100,00 o valor mínimo para investimentos no PagBank. Vamos dar uma olhadinha, então, nessa nova plataforma de investimentos do PagBank. Você vai clicar, então, na opção Produtos. Em Produtos, você vai colocar em Aplicar Meu Dinheiro. Clicando em Aplicar Meu Dinheiro. E aí começa, então, as informações de Aplicar Meu Dinheiro no aplicativo do PagBank. Tá certo? Na data que eu estou gravando, que é hoje, dia 9 de outubro de 2020, aparece esta sequência. Então, pode ser que quando vocês estiverem assistindo o vídeo, pode ser que já tenha mudado essa classificação de investimentos do PagBank. Tá certo? Então, conforme vocês estão vendo comigo aí na tela do vídeo, começando por CDB PagBank, que é o Banco Seguro. Tem a garantia do FGC. Rentabilidade 120% do CDI. A partir de R$500, o valor mínimo, 365 dias de carência, ou seja, um ano. Você não tem como antecipar esse valor. É somente na data do vencimento do investimento. E você pode solicitar, conforme vocês estão vendo na tela do vídeo, o cartão Invista e Receba uma Oferta de Crédito, que é o cartão de crédito do PagBank Visa Internacional. Este cartão que vocês estão vendo aqui comigo na tela do vídeo. E caso você queira aplicar, então, R$500, você vai clicar em Aplicar, tá certo? Você vai clicar em Aplicar e colocar, então, o valor que você gostaria. R$500, R$1.000, R$2.000, neste fundo para um ano, você já pode solicitar o cartão, então. Na segunda opção, nós temos, então, 170% do CDI. Você pode aplicar a aplicação mínima de R$20.000, também para um ano, tá certo? E, neste caso, a carência também é 12 meses. E você pode solicitar também o seu cartão de crédito Visa Internacional, sem anuidade do PagBank. Na terceira opção, aparece CDBs com liquidez diária. Ou seja, o seu dinheiro parado na conta do PagBank rende 100% do CDI. E, neste fundo de investimentos, também rende 100% do CDI. E a carência é de até um dia, ou seja, você aplica hoje e já pode retirar hoje mesmo, certo? E este cartão, este tipo de investimento, não te dá direito, então, a solicitar o cartão de crédito do PagBank. Para este investimento, nesta categoria, você não teria direito ao cartão de crédito do PagBank pelo investimento. Depois, logo em seguida, aparece 160% do CDI, também com carência para um ano. E você pode solicitar, então, este cartão. O valor mínimo, R$10.000. Então, neste caso, você pode solicitar o cartão de crédito do PagBank. Logo em seguida, 150% do CDI, o valor mínimo, R$3.000, carência de 6 meses, 181 dias. Para estes serviços de investimentos do PagBank, você pode solicitar o cartão. Então, você pode colocar o valor mínimo de R$3.000, R$5.000, R$6.000, R$7.000, R$8.000. O valor que você quiser a partir de R$3.000, rende R$150 do CDI para seis meses. E você pode solicitar o cartão de crédito também. Em seguida, 140% do CDI com valor mínimo de R$2.000, com carência para um ano, 365 dias. E neste caso, você pode solicitar também o cartão de crédito do PagBank. CDB com 130 do CDI, com o valor mínimo de R$1.000, R$1.000, carência para um ano, 365 dias. E você pode solicitar o cartão de crédito também neste investimento do PagBank, tá certo? Essa é a novidade do PagBank também. CDBs com 110% do CDI, aplicação mínima R$100, carência 90 dias. Neste caso, você não tem direito a solicitar o cartão. Antes, a partir de R$103 do CDI, você pedia o cartão de crédito do PagBank. Agora não é mais assim, as regras mudaram. Então, a partir de hoje, 9 de outubro de 2020, conforme eu estou falando para vocês no vídeo, se você ver um vídeo antigo, vai falar que é 103% do CDI. Neste novo vídeo, é a partir de R$110 do CDI, com carência de três meses, para você poder fazer o investimento, a partir de R$100, ok? Se você quiser investir, então, R$100 também, com 105 do CDI, para dois meses, você também pode. Então, 110 para três meses e 105 para dois meses, R$100, o valor mínimo não te dá direito também ao cartão de crédito. Todos os fundos de investimento do PagBank são cobertos pelo FGC, pelo Fundo Garantidor de Crédito. Ou seja, é seguro investir no PagBank? Super seguro, porque tem a garantia do FGC. E os fundos de investimento do PagBank, CDBs, vocês podem ver que estão acima da média do mercado. O mercado paga, geralmente, 100%, 105, 120. O PagBank paga até 170% do CDI, tá certo? E tem a garantia do FGC também. O cartão de crédito do PagBank é totalmente grátis, não tem anuidade, não tem tarifas. Ou seja, eu posso usar o cartão do PagBank e posso não usar, que não terá anuidade nem tarifa chegando na fatura. Logicamente, se pagar atrasado, vai pagar os juros. Se usar o cartão fora do Brasil e internacional, vai pagar a taxa PTX, mais IOF e o uso do câmbio do dia, tá? Então, o dólar do dia vai ser transformado, então, no caso, em reais quando você voltar para o Brasil. Sua fatura vai estar lá, é a taxa de transformação do câmbio para reais, tá certo? Então, aí para vocês a novidade do PagBank, novos investimentos junto à sua conta do PagBank. Leandro, qual é o limite mínimo do cartão? R$100,00 é o limite mínimo desse cartão e o máximo é de R$100,000, exatamente isso. O mínimo é R$100,00 e o máximo é R$100,000. Isso vai depender do volume de investimentos que você vai fazer com a instituição, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então? Rafael Vieira Lima, um grande abraço, meu amigo. Pedro Rosa, um grande abraço. Leandro Alisson, um grande abraço, meu amigo. Márcio Sobral, um grande abraço. Marção está sempre com a gente aí, né, Márcio? E é plástico do canal, hein? Um abração, obrigadão pelo carinho. Lúcio Flávio, ê, Lúcio, um grande abraço, meu amigo. Lucas Grama, novo membro do canal. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Adios. Música 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 Música